Agora sim, a gente confere as informações do Criciúma com Juno César. O técnico Cláudio Tencati tem quase força máxima para esse jogo diante do Ercílio Luz. Quase, porque Bárcia permanece no departamento médico, o único jogador que está entregue ao DM e não vai fazer parte desta partida. Por outro lado, Tencati tem o retorno do volante Igor Meritão. O jogador, inclusive, tem treinado normalmente em algumas oportunidades no provável time titular. Criciúma para enfrentar o Ercílio, então, amanhã deve ter Gustavo no gol, Claudinho na lateral direita, na zaga Rodrigo e Wilker Angel, na esquerda Marcelo Hermes. Meio de campo composto por Barreto, Meritão, Felipe Matheus, Marquinhos e Gabriel. Ataque com Éder e Felipe Viseu. Caso Tencati opte por não começar o jogo com Meritão, que está voltando de lesão, entra Jonathan no lugar dele. Aí Claudinho faz a função no meio de campo, Jonathan na lateral direita. Partida amanhã, então, às 18 horas. A expectativa é grande para esse Clássico do Sul. A volta acontece no próximo domingo, aqui no Estádio Heriberto Wilson.